O painel fotovoltaico é o coração do seu sistema, então escolher ele da maneira correta é essencial para ter um bom funcionamento do seu sistema por 25 anos. Então eu vou falar algumas características que o painel fotovoltaico precisa ter para ele ser julgado como uma boa escolha. Então primeiramente, existem dois tipos de painéis principais que a gente fala, que é o monocristalino e o policristalino. A diferença entre os dois, nada mais é que o monocristalino é feito a partir de um único bloco de silício e o poli são feitos a partir de vários cristais de silício. E a diferença primordial entre eles é a cor e um pouco da eficiência do monocristalino é um pouco melhor. Porém, o monocristalino aqui hoje no Brasil é um pouco mais caro e às vezes não compensa esse preço mais alto por essa pequena quantidade de energia que ele vai produzir a mais. Então o policristalino hoje é o mais utilizado no mercado e pode escolher ele que é sem erro. Ele tem uma cor mais azulada, você vai perceber que várias instalações vão ser esse tipo de painel por ser mais utilizado. Então, depois que você escolheu o tipo de painel, é interessante você escolher uma marca reconhecida. Então a gente tem algumas marcas que se sobressaem, mas todas vêm da China, todas são produzidas lá por ter uma maior competitividade nos preços. Então a gente pode estar citando aí a GINCO, a JA, a KANEJA, a GCL, a WINGLE. Vou escrever aqui para vocês. Então vamos lá. Essas são as que eu mais conheço, são as mais utilizadas. Mas você pode procurar o ranking das empresas que mais produziram painéis fotovoltaicos. Então quer dizer que eles são grandes e têm confiabilidade. Falando em confiança, todo painel fotovoltaico, a maioria deles e esses que estão aqui no topo da lista, oferecem duas coisas que você tem que estar se atentando. Então são 10 anos de garantia contra defeitos, garantia de fabricação. E também oferecem 25 anos de eficiência. Então, caso alguma dessas marcas não dê esses dois parâmetros, descarta, pois tem empresas melhores. O segundo ponto é qual é a eficiência do painel. Então, um painel tradicional tem uma eficiência entre 16% e 20%. Mas existem painéis mais altos que 20%. Porém, o preço deles é muito mais caro. E o custo-benefício não se justifica ainda. Então, entre essa faixa aqui, você vai encontrar bons painéis com preços bacanas que justificam o seu custo-benefício. Fora a eficiência, a gente também está pautando qual a potência unitária de cada painel. Então, os painéis mais comuns hoje, que o melhor custo-benefício, variam de 325 watts a 370 watts. Existem também painéis mais altos do que isso, que seriam mais ou menos de 400, 395, porém o preço não justifica ainda. A produção que você vai ganhar pelo aumento de preço que ele tem, não se justifica. Então, comercialmente, esses aqui são os mais interessantes para serem usados. Existem painéis menores, caso você tenha que fazer um sistema bem menor. Mas, a princípio, esses aqui são os principais utilizados. Então, recapitulando, desculpa. Você iria escolher um painel policristalino, pelo seu melhor custo-benefício. Vai escolher... Vou fazer aqui. Vai escolher as marcas mais reconhecidas do mercado. Depois, vai pautar... Vai ver se eles atendem esses dois critérios, que é 10 anos de garantia e 25 anos de eficiência. Depois, vai ver se eles estão nessa faixa de eficiência, que é entre 16% e 20%. Se for maior, beleza. Se for menor, procura outra, que vai ter uma outra melhor. E o quinto passo seria você ver se a potência unitária está dentro desse range aqui, desse espaço, porque vai ser o melhor custo-benefício para você. Então, essa aqui foi a dica de hoje para você escolher o painel fotovoltaico do seu sistema, tá bom, pessoal? Então, é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais um ensinamento. Siga aí a Academia do Sol nas redes sociais. Um abraço. Tchau, tchau.